E aí galera, beleza? Aqui em Fala Ganube trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada E hoje a gente vai tá fazendo uma randicazinha aqui em uma partida no Stand Off 2, rapaziada Vamos tá jogando aqui no iPad e eu vou mostrar como é que eu tô me movimentando aí no HUD de 4 dedos E como é que eu tô aí me acostumando, beleza, rapaziada? No meu treinamento também Então, rapaziada, já deixa aquele like nesse vídeo e também se inscreve O canal aí bateu 100 mil recentemente e talvez hoje de noite, depois que você assiste esse vídeo aqui Vai ter uma live em comemoração, beleza, rapaziada? Então, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa aquela inscrição pesada E vamos embora, rapaziada, vou trocar a câmera agora aqui pro iPad Vamos tá jogando uma partida com vocês e como é que eu tô me movimentando, como é que eu tô me saindo, beleza, rapaziada? Eu nem ia fazer esse vídeo aqui, mas uma galera me pediu aí nos comentários pra eu tá fazendo, beleza, rapaziada? Então eu atendi aí a maioria e vamos embora, vamos testar e let's go, galera, vamos embora E bom, galera, a gente tá iniciando o vídeo aqui, rapaziada, vocês precisam conhecer a UNITV, rapaziada O que que seria a UNITV? Seria uma plataforma aí gratuita pra você estar aí assistindo filmes, séries, animes, esportes, jogos e tudo mais, rapaziada Então o negócio é totalmente gratuito e é insano, tem mais de 500 canais ao vivo lá, rapaziada Vocês podem tá baixando aí na TV de vocês, podem tá baixando aí celulares Android, OS Então o negócio é insano, rapaziada Link tá nos comentários fixado e também na descrição E mais uma coisa, rapaziada, se você convidar pessoas aí pro link de vocês lá dentro do aplicativo Vocês vão tá ganhando um dia VIP de graça Se você convidar 10, você vai tá ganhando 10 dias Se você convidar 30, você vai ganhar um mês inteiro de VIP, beleza, rapaziada? Então o catálogo lá é gigantesco, você não vai aí ficar desentretido, digamos assim, rapaziada Então acesse o link na descrição e também nos comentários fixados, beleza, rapaziada? Bora pra UNITV e bora pro vídeo E bom, galera, voltei agora aqui na Handicazinha Não sei se a qualidade tá da melhores pra vocês aí, rapaziada Não sou muito acostumado a fazer Handicam Eu acho que é a terceira vez na vida que eu faço aqui no canal Então espero que vocês consigam tá vendo aí de boa Se a qualidade tá boa da câmera Se o ângulo tá bom também, muito importante Vamos embora, rapaziada Basicamente é assim que eu jogo Vou até tentar aumentar no máximo o brilho aqui pra vocês Vocês estarem enxergando melhores aí na câmera Vamos lá, rapaziada Menos 28 Nossa, tudo lagado Let's go, galera Vocês vão ver aí como é que eu tô comprando as armas Como é que eu tô trocando aqui Como é que eu tô movimentando o HUD de quatro dedos Foi bem complicado aí pra mim no primeiro dia Ou, digamos assim, nas primeiras três horas Depois, já que eu já dominei aqui o HUD, galera Já consigo se agachar Cravar Ficar agachando com a tela cravada Já consigo pular de boa Trocar de arma Abrir mapa Tacar as Molotov Bang e tudo mais Até tacar uma Molotov ali no portão Ver se eu acerto, ó Rapidão E, ó, já Basicamente já meio que dominei aí Os recursos básicos do game Então vamos embora Começando aqui Houd Pistol Olhar o chat O chat tá aqui Às vezes só esqueço do chat Onde é que fica E dos botões aqui De estatística e tudo mais Vamos de Tech9 E let's go, galera Deixa o like, rapaziada Se vocês ainda não curtiram o vídeo Muito importante o like, beleza? Pai eu tô trazendo mais vídeos Talvez rank com Handicam Então vamos lá Vamos pegar meio que, ó Tem cara lá, ó Tem que se garantir na bala Então eu sempre fico aberto Porque eu tô me Tipo, em pixel aberto Porque eu já me garanto aqui na bala, rapaziada Ó, ele vai rushar aqui, ó Tá bom? Ah, quase que eu peguei o transfer no outro É, rapaziada Levou nossos dois aí E acabei morrendo pra um mais safe Agora vamos aí de AKzinha E agora vocês vão ver como é que eu tô controlando o spray Na AK, galera Então basicamente o meu treinamento Pra me adaptar bem aqui no No iPad Foi jogando rank, galera Lá no servidor do Coldraw do Discord Do Coldraw, não Coldraw, acho que nem tem mais Nem existe mais Servidor do P7 lá no Discord, rapaziada Então eu joguei o dia inteiro lá Então, ó Já tô meio que me garantindo na bala Antigamente eu não ficava assim Antigamente é um dia atrás Um dia atrás eu tava só assim, ó Mas agora eu já venho aqui pro meio Já se aparecer cara Eu já tô levando Então eu peguei o costume, rapaziada De parar de tremer a mira Eu sempre ficava no Poco X3 assim E agora eu já fico com a mira paradinha, ó Passou eu tento levar, ó Quer ver? Ó o cara lá Ah, mano Os caras avançaram tudo Jogar desarme é uma doença completa É só rush Cara não olhando nada Então basicamente tu não fica parado No desarme Tem que rushar No próximo round aí eu vou tentar fazer um avanço Pra vocês verem como é que eu entro aqui Caso utilitário e tudo mais, rapaziada Então eu curti bastante Tá aí passando pra uma tela um pouco maior Então é bem diferente mesmo a jogabilidade Eu não falo três vezes mais Cinco vezes não Cinco vezes mais não Eu falo aí mil por cento diferente, galera Parece que tá, sei lá Jogando uma televisão Tá bem complicado aí no começo Mas depois você vê que é Como assim gostosinho de tá jogando Perdemos aqui o round Vamos lá E não é pesado não, galera Eu achava que seria um pouco mais pesado Que eu teria aí que Sei lá Fazer alguma academia Ficar um pouco mais forte Mas não, galera É só É, digamos assim que Só Mas ele custa Ele tá aí avaliado o quê? Uns 500 gramas 600 gramas Tá pesando Avaliado é complicado Tá, vamos comprar aqui os bagulho E agora vamos rushar, galera Eu comprei só HE Então vamos fazer um portão lá Vamos tentar avançar Botão de pulo, ó Importante Então eu peguei essa rude aqui Do próprio coldral Então é um player aí Profissional E eu gostei bastante Me adaptei rapidão Mão Tem cara em cima Dois, cara em cima Ai, empinei Empinei, mano Eu tô meio ruim ainda, galera Me perdoem, mas Não me adaptei um pouco com a mira É a minha única dificuldade O rude já Controlei só na hora de mexer aqui Que às vezes eu dou uma escapada E acabo a mira indo pro lado sozinho Daí eu já me complico inteiro na trocação Ó, tá chegando agora O YouTube Studio Era pra ter denunciado Esse cara da última partida Eu vou deixar as notificações Do YouTube Studio, galera Sempre quando eu tô gravando Aparecem as notificações Acho interessante Galera Comentando nos vídeos Então eu sempre vou deixar lá em cima Aí quem comentar Às vezes aparece lá Comentando na hora que eu tô gravando Então a única notificação Que eu vou deixar Vai ser do YouTube Studio GG, rapaziada Nice Agora vamos lá Tentar fazer boa agora Também 3 barra 3 Não desarme Acabei postando um vídeo ontem Jogando com a Oc Em cal Deitei 29 Ontem eu tava muito inspirado Pra jogar Também tava jogando o dia inteiro E aí eu fui gravar Uma ranquezinha E deu o que deu 29 kills Let's go, galera Nossa Morri Toma um Aí ó Já consigo tirar a cara rapidão Já vou me garantir Na bala aqui de novo Brota Ó aqui ó Bang A velocidade da bang já Errei a bang Mas dá nada Essas doenças aqui Ficam escondidas Nos cantos Dá uma raiva Olha Descansar no cantinho Então acho que Eu achava que eu demoraria Um mês, galera Pra ficar aí bom Eu acho que em máximo Mais uns 3, 4 dias Eu já tô aí No caminho certo Olha, já tô fazendo Transfer até já Que eu achei que eu ia demorar Pra pegar Então é isso, galera Me acostumei bem rápido Sempre joguei numa tela pequena Primeira vez Então vamos lá Vamos Da W Eu nunca treinei da W ainda Vamos ver o que tá acontecendo Eu puxei uma vez só Mas não é meu forte Por enquanto, né Quem sabe Eu começo a estar jogando da W Mais vezes Então vamos lá Vou marcar aqui, ó A sense tá errada Nunca testei a sense da W Então essa mira aqui, ó Acho que tá muito rápida pra mim Olha, ó Eu tô perdendo Eu tô perdendo muita trocação Oxe, cadê o cara? Tem cara aqui, ó Tá, vamos sair daqui Ele vai aparecer aqui Meio, ó, galera Querem levar, mano A facada? Eita, errei Dava um Morri É, o cara desviou, mano Ele ficou olhando pra baixo Errei a facada E nice, nice Do velho e do easy Plantaram um B GG O último cara tá no meio O que mais falta eu mostrar pra vocês? Eu acho que basicamente é isso Eu vou tá fazendo um videozinho aí De qual configuração eu tô utilizando Minha sensibilidade Mira aqui no iPad A mira eu já posso mostrar pra vocês Mas é bem Bem maior do que eu usava no celular É lógico, cadê, ó Bem gigante a mira, ó, rapaziada Porque é melhor Então não vou mais jogar de pontinho, não Vou jogar com uma mira um pouco maior Fica mais fácil de tá trocando aqui Então a mira tudo muda Só tem que comprar arma mais rápido Eu tô muito lento ainda na compra de arma Let's go Vou pegar meio Aqui é a bang já rápida Ó, já tô fazendo bang rápida, mano Já cravado, já mira Já pula aqui do nada Já leva um Ó, já avançou o cara aqui em cima Caiu Nossa, vai ficar um barulho chato aqui agora Não sei quantos minutos sai esse vídeo Não consigo ver Então me perdoe se ficar muito longo Ai Leva God Nice Easy Very nice 11 barra 4 Agora sim tamo focando Então não comentem aí se ficar ruim a qualidade, galera Porque Porque eu não consigo aí Não tô acostumado a fazer vídeo com handcam, não Então não sei se o ângulo tá bom Se vai pegar bem eu jogando aqui Se o brilho do celular não tá Do iPad não tá estourado aí na câmera Então let's Toma na tua cara já Um a outro Nossa, é muito bom jogar aqui, velho Muito rápido, mano O FPS nunca cai de 120 Acho que nem pra 119, ó Gravando aqui na qualidade máxima Atirando Então logo mais eu vou estar trazendo vídeo em clã também, galera Jogando CW Até mesmo campeonato Vou tentar Sei lá, me inscrever em alguns campeonatinhos Aquele Minor Acho que é Minor 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 Vou estar jogando, galera Vou estar jogando esse campeonato aí Grande da Axel Bolt Axel Bolt Então acho que vai ser bem interessante Não vou poder gravar com o Face Cup Porque eu preciso me concentrar ao máximo Mas algum vídeo aí Gravando a tela Eu vou poder estar gravando normal Não vai reduzir o FPS Meu Deus É só eu falar que eu tô ficando bom Que eu já começo a pinar do nada Às vezes acontece uma certa doença extrema Que eu acabo pinando bala Mas do nada, ó Já mato esse cara Já cravo aqui Nada Tem cara em cima Cadê esse cara, velho? Tem cara no meio Boa Acho que ele vai pra B Não sei Ele tá aqui, ó Vamos estar pegando ele aqui embaixo E toma na cara, God Rapaziada Eu acho que eu vou finalizando por aqui Não sei se o vídeo já passou de 10, 15 minutos Não ficar muito longo Mas esse aqui é o jeito que eu tô jogando, galera Eu não tô jogando com o braço apoiado aqui, não Só pra estar gravando Eu acho que ficou melhor Pra eu não ficar me mexendo Senão seria mais ou menos assim o vídeo, ó Então eu deixei meio que o meu braço apoiado Mas geralmente eu jogo solto assim, ó Segurando ele, não apoiado Então é isso, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço Deixa muito like nesse vídeo Até a próxima Hoje talvez vai estar sendo a livezinha Ou amanhã Agora eu não sei Mas eu acho que hoje, rapaziada Então ativa a notificação Se inscreve Deixa o like Tamo junto Valeu E falou Vamos lá.